Vila, vamos falar sobre a reportagem anterior sobre violência contra a mulher que tem aumentado no Brasil. E muito. E eu gostaria de citar um caso, entre milhares, que isso é uma tragédia que nós temos aqui, desse rapaz aí que é secretário municipal do Rio de Janeiro, esse Pedro Paulo, e que é candidato, é pré-candidato do PMDB, candidato do Bolso do Coleto e do Prefeito Eduardo Paes, o ano que vem, em 2016. Ele é um covarde da pior espécie. O exame de corpo de delito feito com a então esposa dele, ela estava com o dente quebrado, que ele chama de desavença doméstica. Dente quebrado, uma das pernas, ela não conseguia mover e com hematomas por todo o corpo. Ele disse que houve somente uma desavença doméstica. Esse caso é um exemplo de milhares que sucedem no Brasil e não há a devida punição. Por isso que essa campanha é fundamental, temos de acabar com isso. Isso é uma vergonha, é o homem covarde que faz isso.